Oi gente, eu sou o Rafa e esse é o meu canal de resenha e DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento Nada Fica no Passado, da autora Jennifer Hiller, publicada pela Faro Editorial. Aqui nós vamos conhecer três amigos, a Georgina, a Angela e o Kaiser. Eles são os melhores amigos ali na escola, estão no ensino médio, a Angela é a mais popular da escola. Até que ali, depois de uma festa, a Angela desaparece. 14 anos se passam e finalmente os restos mortais da Angela são encontrados. E mais do que isso, descobre-se que a Georgina o tempo todo sabia onde o corpo da amiga tinha sido enterrado. E quem descobre tudo isso é o Kaiser, que 14 anos depois ali é investigador da polícia. E a Georgina sabia de tudo isso, porque quem matou a Angela foi o Calvin, namorado da Georgina na época. E um serial killer que matou outras jovens também. A Georgina e o Calvin vão presos, depois dessa descoberta. Quando todo mundo acha que está tudo certo e resolvido, novos corpos vão aparecendo. E esses corpos são muito parecidos, iguais ao que aconteceu com a Angela. Ou seja, temos um novo serial killer. Mas como? E é isso que a gente acompanha no livro. Toda essa história, todo desenrolar dessa história. E quem está ali fazendo novos corpos. O livro vai ter as duas narrativas. A gente vai acompanhar o desenrolar no presente da Georgina indo para a cadeia. Dela na cadeia. Dela saindo da cadeia depois. Então a gente acompanha tudo isso. A gente vai acompanhar a investigação desses novos corpos que vão surgindo. O Kaiser vai ter que investigar tudo isso. Principalmente porque tudo indica que a mesma pessoa que matou a Angela é a que está matando. De novo. E também nós vamos voltar ao passado. Em que a gente vai entender tudo o que aconteceu. Por que a Georgina foi cúmplice ali da morte da amiga. O que aconteceu para a Angela ter sido assassinada pelo Calvin. A gente vai entendendo toda a história. E essa dinâmica vai se dar ali até o final do livro. Depois que a Georgina sai. Todo mundo acha que ela está super ameaçada. Que o Calvin voltou para vir atrás dela. A gente vai acompanhando tudo isso também. E chega o desfecho em que a gente entende toda essa complexa. Bastante complexa história. Tanto no passado quanto a do presente. Eu confesso que eu demorei para gostar desse livro. Ali no começo a gente vai entendendo quem é quem. Vai entendendo a história. Aí depois a gente vai acompanhando tudo o que está acontecendo ali no presente. A autora vai dando algumas pistas ali. Sobre o que aconteceu ano passado. Mas ela não conseguia chegar em lugar nenhum. Eu confesso que eu tentava ler. Tentava entender e não ia. E estava me desanimando. Porque eu acho que a história não estava evoluindo de uma maneira muito legal. Até que acontece uma coisa ali. Vem uma informação. Que a autora soube esconder o tempo inteiro. Aí sim, depois dessa informação. Fica tudo muito claro. Fica tudo... Dá para entender certinho o que está acontecendo. Aí eu já descobri o que ia acontecer no final. Mas não me incomodou isso não. Aí sim o livro começa a ficar super interessante para mim. O livro até ganha um ritmo bem mais acelerado. Do que a parte que tinha antes dessa grande revelação. Dessa informação. E realmente fica muito interessante. É um plot twist bem ali colocado. Eu não imaginava. Se você for um pouquinho mais inteligente que eu. O que não é difícil. Dá para sacar. Mas eu não saquei. Porque a lerdeza aqui impera. Então quando vem esse plot. Essa informação. Tudo fica muito claro na minha cabeça. O que vai acontecer dali para frente. Mas acontecem coisas muito, muito interessantes. Bastante surpreendentes. Mais informações que eu não esperava. Chegam ali nessa parte final do livro. E aí sim o livro realmente eu posso falar. Que fica muito bom. Por isso eu não falo que é um livro espetacular. Porque essa primeira parte. Esse começo ali até o meio mais ou menos. Um pouquinho depois do meio. Eu achei meio confuso. Meio parado. Não ia para lugar nenhum. Só depois que ele consegue realmente. Dar uma guinada. E fica muito, muito bom. Tudo explicado. Todas as perguntas que eu me fazia durante a leitura. Foram respondidas. E o final é tenso. Mas é bem tenso. A cena final acontece uma coisa. Que eu não estava esperando. Não achei que fosse acontecer aquilo. Mas aconteceu. Muitas informações necessárias. Vem nesse final. E realmente fica tudo muito bom. Vale a pena a leitura sim desse livro. Nada fica no passado. Não se desespere se acontecer com você. Aconteceu comigo. De no começo ali ficar um pouquinho chato. Continue. Porque vem um ponto de virada. Que deixa tudo muito bom. Leia. Dito isso. Muito obrigado por estar aqui. Deixe seu like. Seu comentário. Se está aqui pela primeira vez. Se inscreve. Ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.